Olá galerinha do YouTube, eu sou o Genésio, do canal Genésio Martins e Gesso. Estou aqui para te fazer um convite super especial. Do dia 9 a 12 de abril, acontecerá em São Paulo, Atombeicon, a maior feira de construção da América Latina. Gostaria de convidar você, meu inscrito, a visitar a estande da Enve e da Ancora, onde terão muitas surpresas, inclusive muitas chances de ganhar ferramentas. O credenciamento é totalmente gratuito. Mais informações, é só acessar o site da Feicon, o link vai ficar na descrição desse vídeo. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então, não perca gente, inclusive eu gostaria de acrescentar mais, agradecer a vocês, meus inscritos, que estão aí sempre vendo meus vídeos, compartilhando com seus amigos, e a gente só tem a ganhar com isso. A gente está na primeira parceria aí com a Enve, graças a Deus, a vocês, né? E o Esco do Gato. E, com certeza, se vocês interagiram nos meus vídeos, espero que você não é inscrito e está vendo esse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe de like, compartilhe com seus amigos, e, de fato, a gente precisa de engajamento para que as empresas possam estar vendo a gente com os olhares positivos, né? E a gente consiga, assim, quem sabe, uma parceria mais profunda com a Enve ou com outras empresas que possam estar vendo o nosso trabalho com humildade, seriedade. É isso aí, e muito obrigado mesmo, o vídeo é feito aqui, é só esse o recado que a gente dá para vocês. Eu espero que vocês puderem levar a mesma feira lá, a Feicon, com certeza vai ser muito bom. E muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo.